Baby, chega chegando, porque aqui é teu lugar Tô o tempo todo te amando, meu coração a te esperar Chega mais aqui, é amor demais pra ti Vem que eu te dou Baby, chega chegando, porque aqui é teu lugar Tô o tempo todo te amando, meu coração a te esperar Chega mais aqui, é amor demais pra ti Vem que eu te dou E o meu coração a te esperar E me aproximo, vou me apresentar Sou o cara que te ama e tu és tudo o que eu quis E o meu coração a te esperar Eu fico te olhando e não consigo parar Me abraça, diz que me ama e venha ser feliz Baby, chega chegando, porque aqui é teu lugar Tô o tempo todo te amando, meu coração a te esperar Chega mais aqui, é amor demais pra ti Vem que eu te dou Vem que eu te dou E o meu coração a te esperar E me aproximo, vou me apresentar Sou o cara que te ama e tu és tudo o que eu quis E o meu coração a te esperar Eu fico te olhando e não consigo parar Me abraça, diz que me ama e venha ser feliz Meu coração a te esperar Meu coração a te esperar Me aproximo, vou me apresentar Sou o cara que te ama e tu és tudo o que eu quis E o meu coração a te esperar E o meu coração a te esperar Eu fico te olhando e não consigo parar Me abraça, diz que me ama e venha ser feliz E o meu coração a te esperar E o meu coração a te esperar E o meu coração a te esperar Eu fico te olhando e não consigo parar Me abraça, diz que me ama e venha ser feliz Me abraça, diz que me ama e venha ser feliz Me abraça, diz que me ama e venha ser feliz